Oi sociedade! Como escolher o cinto ideal? Esse foi um vídeo muito pedido por todas as meninas que me acompanham ou porque não tem muita afinidade com cintos, não sabem ao certo como usar ou porque também querem um guia completo, não só da forma de usar, mas também de compras porque muitas vezes a gente acaba se confundindo e o cinto é um elemento muito importante dentro de comunicação e na finalização do seu look num todo porque a palavra finalização e cinto é assim, é a junção perfeita porque ele meio que completa o look, finaliza o look é como se você tivesse pensado em tudo, sabe? Na hora de escolher o seu cinto então eu vou te explicar o que cada comunicação é passada através do cinto o que significa e como você pode adaptar nos seus looks e vou trazer algumas imagens aqui na tela também, daquele jeito que vocês amam primeira coisa que eu quero te ensinar é que os cintos finos, por exemplo, esse aqui que está aparecendo na tela, ele comunica muito mais delicadeza, por exemplo do que um cinto mais largo que já já eu vou te mostrar os dois formatos, tanto o cinto mais largo quanto o cinto mais fino eles vão acenturar a cintura, o nome já diz eles vão construir essa silhueta bonita eu vejo muitas pessoas falando que o cinto mais largo ou mais grosso ele é o único que marca a cintura, eu cinto mais fino não mas isso não é verdade, pensa só imagine esse blazer que está aparecendo aqui na tela lindíssimo por sinal esse look, né? todo branco, com um cintinho ali fininho esse blazer, se ele não estivesse com esse cinto fino ele teria uma modelagem completamente reta está vendo que o cinto traz exatamente essa curvinha para o look? ou seja, ele é um cinto fino mas ele marca a cintura o fato de você trazer esse elemento para a cintura sendo ele mais grosso, mais largo, mais fino ele é de correntaria, de tecido, couro, que seja está trazendo ele para o seu look automaticamente você está criando sim uma sensação visual de acenturamento se ele estiver na cintura, obviamente e o que vai fazer o cinto chamar atenção ou não é o contraste que ele traz no look então, tem muita gente que fala cinto colorido cria destaque cinto colorido chama atenção isso não é uma verdade absoluta e você vai entender nesse vídeo hoje onde você vai sair daqui expert do cinto na hora de comprar você não vai ter dúvida o contraste que esse cinto, por exemplo, dá faz ele chamar bastante atenção ele não precisa ser grosso aqui para chamar atenção por quê? Porque é o P e o B a mistura dos dois faz com que a gente crie um alto contraste entendeu? A diferença se fosse um cinto branco, ele mal apareceria agora, e se eu estivesse com um blazer preto e um cinto branco? aí sim ele apareceria porque cria contraste de cores olha o exemplo que eu te... gente, deixa eu contar uma coisa os haters do café vão ficar apaixonados pelo que eu vou falar geralmente eu gravo meus vídeos assim, ó segurando uma xicrinha sempre, tem gente que pergunta até se meu microfone tá na xícara porque eu tô sempre assim, ó e hoje eu tô com uma caneca e um canudinho, cara, sabe por quê? eu tô fazendo clareamento meu casamento é sábado fazendo clareamento e aí eu não estou tomando café mas hoje me bateu um baixo astral eu falei, não é possível, é o café aí eu fiz um café aqui com super coffee tá bem ruim, inclusive me indiquem sabores desse negócio porque não é possível que o Brasil inteiro eu tô tomando e é tão ruim assim aí eu coloquei um canudinho pra dar esse upgrade, então eu não vou ficar com a minha xicrinha né, vou ficar sem de vez em quando eu dou uma sugada aqui nesse negócio maravilhoso que está humm que delícia olha esse exemplo desse cinto é um cinto preto por cima de um blazer preto tá vendo como aqui no branco com preto chama muito mais atenção o cinto preto do que nesse aqui óbvio, mas ainda assim você consegue enxergar que a cintura está marcada porque ele cria essa sensação visual e aqui o que eu enxergo a logo tá? do Otigabana e aí é legal porque o cinto ele não é só pra você não deixar as calças caírem ou pra marcar a cintura mas cinto também é um elemento de posicionamento então às vezes você faz aquele look high-low sabe? você tem um look todo baratinho de departamento e aí você coloca um cintinho logado original, tá amiga? pelo amor de Deus eu não boto falsificado da Shopee não que dá pra saber que é falsificado você coloca um Dolce & Gabbana um cintinho da Gucci eu, por exemplo meu segundo investimento de luxo foi um cinto da Gucci eu tô usando ele mas não dá pra você ver vou tirar pra você ver esse aqui ó de milhões mas valeu a pena ó dá pra ver aí, Cleiton? ele é um cintinho Gucci e ele é duplo ó quando você vira ele fica aqui monograma e aqui preto foi um ótimo investimento tá? porque ele posiciona então ele faz o que precisa ser feito dentro da minha intenção de imagem você precisa entender se isso é importante dentro da sua intenção de imagem e ele é muito mais barato que uma bolsa por exemplo, né amiga? então assim é um investimento estratégico legal de posicionamento eu falei de intenção, né? às vezes você se pergunta mas como assim intenção? intenção de imagem é saber o que o seu look precisa carregar pra comunicar pras pessoas que te observam exatamente aquilo que você quer comunicar vou deixar um link aqui embaixo pra você entender sobre intenção de imagem aí você clica no primeiro comentário fixado mas entende como o cinto aqui ele entra como um elemento que traz status pra esse look lindíssimo inclusive esse look posicionamento ao mesmo tempo ele está acenturando essa estratégia que eu mostrei nesses dois looks de colocar por cima do blazer eu acho assim muito chique e é interessante como as coisas se conversam, né? dentro de moda pra quem realmente estuda se aprofunda como eu estudo tudo faz sentido você tem um elemento aqui nesses dois looks, tá? mesma fórmula de look se você parar pra pensar só mudam os elementos e as cores você tem dois looks que são roubados do armário masculino mas quando você traz esse cintinho você traz um ponto de feminilidade pro seu look então olha que interessante cinto pode ser ponto de feminilidade agora olha outro cintinho que nós temos aqui no short com um cinto normal suponhamos que o short está largo opa, coloquei um cintinho e aí tem muitas pessoas que falam assim que o cinto ele é um elemento que causa corte visual talvez você já tenha ouvido essa expressão ou não mas tem muitas consultoras de imagem estilo viralizadas com essa fala não use cinto porque o seu cinto causa um corte visual vou te explicar o que que é isso mas basicamente quando você usa um cinto que ele não está da cor nem da blusa e nem da calça é como se ele causasse uma divisão no look nesse caso não causa divisão nenhuma porque a gente já tem uma divisão de cores aqui eu tenho uma blusa azul e um short off-white areia então eu já tenho um corte que uma divisão o cinto foi só para deixar essa divisão mais bonitinha e você jogando um tom acima do tom do short que é o marrom ficou lindo tá uma graça e aqui ele é um cinto fininho também né como os outros ele não é tão fino quanto o primeiro mas ele é fino também não é tão grosso mas ele tem uma fivela um pouco mais robusta aqui do que os outros deixa eu tomar meu veneninho de errado rapidinho você vai entender agora sobre esse lance de corte visual olha só tá vendo aqui nesse look lindíssimo esse look já apareceu acho que foi para as minhas alunas do DSI esse é um look onde se eu tenho um cinto de cor amarelo por exemplo ele causaria um corte visual totalmente aqui porque não ia ter sintonia com nada esse aqui já tem uma sintonia maior tá mas olha só aqui ele não causa um corte visual por quê? porque ele está da mesma cor que a blusa então dá impressão visual você sabe que tem um cinto aqui mas quando você bate o olho você tem a ilusão de ótica ou a ilusão visual de que está tudo a mesma coisa a blusa e o cinto é tudo a mesma coisa então se essa calça vamos supor que essa calça tivesse não aqui ela está está excelente para o nosso exemplo olha só essa calça ela está eu vou partir do princípio não dá para ter certeza por cor de ângulo de imagem que a calça está a cintura baixa tá se eu tenho esse cinto da cor da calça seria cinza daria a impressão que o meu tronco é menor porque eu teria menos parte vinho como eu tenho o cinto da cor da blusa dá a impressão que o meu tronco é maior ou então 50-50 proporcional porque essa calça é bem alongada então quando você for montar o seu look pense nisso eu quero parecer mais alta se eu colocar o cinto da cor da parte de baixo eu vou alongar eu quero parecer mais baixa se eu colocar o cinto da cor da parte de cima eu vou parecer mais achatada e tronco mais alongado pegou né essa é uma ótima dica e uma ótima estratégia agora olha a sensação completamente diferente desse look aqui que eu tenho um cinto mais grosso sim o cinto mais grosso ele dá a impressão que você está eu não gosto de usar a palavra pesado porque parece que é ruim não é ruim se estiver dentro da sua intenção de imagem não é ruim mas ele traz mais peso visual então você olha mais para o cinto do que para o look inteiro o que faz com que esse look por exemplo que a gente está vendo todo verdinho que tinha tudo para ser um monocromático mais sofisticado ele perca um pouco de sofisticação e fique um pouco mais casual Letícia tem corte visual aqui com o cinto tem olha só se ela tivesse inteira de verde pareceria que seria um bloco só visualmente falando mas não ela tem um bloco verde aqui outro bloco verde aqui então nós temos um corte visual no meio está errado não gente vai de gosto e intenção de imagem que a gente acaba escutando tanta coisa que dá até medo de usar cinto esses dias minha amiga falou não consigo usar cinto eu tenho medo porque eu não sei o que vai causar vai causar o que você o que você tiver de intencionalidade se a minha intenção é trazer um pouco mais de casualidade para esse look ele está lindíssimo eu usaria ele assim sem sombra de dúvidas tudo depende do grau de formalidade para onde eu vou qual é a minha intenção de imagem por trás mas não não está errado pergunta de milhões nossa duas perguntas de milhões ah que negócio ruim primeira pergunta de milhões cinto tem que ser da cor da bolsa e da cor do sapato deixa aqui nos comentários agora segunda vou fazer mais duas perguntas são três perguntas de milhões segunda pergunta de milhões da onde você é amiga eu fiz essa pergunta no último vídeo e eu me surpreendi porque tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro tinha gente de Portugal muitas seguidoras de Portugal noruega noruegua eu não estou bem na cabeça com certeza é o casamento olha só eu estou chorando porque me deu uma crise porque eu errei não me deu lugar mas eu estava dizendo que tem gente até ai socorro então comenta aqui ai meu Deus comenta aqui de onde você é e eu vou responder todos os comentários eu juro que tinha gente da noruega e não da noruegua socorro estou ficando louca essa é a segunda pergunta de milhões de onde você é e a terceira pergunta de milhões é o que? perguntando se minha maquiagem está borrada porque eu chorei real você já é inscrita no meu canal? porque eu não canso de ver todo mundo assistindo comentando mas a maioria não é inscrito ai complica meu trabalho por favor se inscreve aqui no canal porque se você gostou desse vídeo com certeza você vai gostar dos outros e se é a primeira vez que você me vê se você caiu de paraquedas se o YouTube te indicou esse vídeo seja muito bem-vinda eu sou Leticia Secato influenciadora de moda a gente fala de moda assim é o nosso planeta aqui no YouTube mas moda beleza e uma vida por trás te convido aí para o meu Instagram acompanhar meu casamento que é sábado gente vou casar ai meu Deus estou muito nervosa com isso mas vai dar tudo certo se Deus quiser vamos continuar deixa o like tá também aqui comentário comentário já falei deixa tudo e de onde você é deixa eu acertar minha maquiagem só um minuto olha só esse exemplo aqui deixa muito claro sobre o que a gente conversou de corte visual olha a diferença desse look para esse look tá vendo que aqui eu tenho um cintinho mas que ele não não me causa destaque assim no sentido de bater o olho e enxergar porque ele está da mesma cor do vestido então nós temos aqui um look todo monocromático isso faz com que não tenha corte visual tá vendo que o o cintinho ele é mais fininho então é um look que é mais delicado menos grosseiro com aspas não quero que você enxergue o look que tem o cinto mais largo como errado não é isso é percepção mesmo às vezes você tem um look todo romantiquinho sei lá uma saia midi rodada romântica e você tem um tricôzinho vai imaginando aí porque eu não sei se eu tenho esse exemplo aqui não capaz de eu ter mas eu não sei eu tenho eu acho mas a gente chega nele você vai deixar isso de forma mais explícita para a sua mente então imagina essa saia rodada romântica floral sei lá e um tricôzinho gola alta e aí você não quer deixar esse look ainda mais delicado ainda mais romântico o que você pode trazer um cinto mais largo que ele vai trazer muito mais força para esse look e vai equilibrar as percepções sobre o que as pessoas pensam de você então tudo depende da intenção de imagem nunca se esqueça disso para a sua vida olha aqui um cinto grosso mas que nesse caso ele não faz tanto impacto por quê? porque ele está da cor da calça então provavelmente essa moça pensou quero ficar mais alongada então eu vou colocar um cinto da cor da minha calça imagine que se ela estivesse aqui com um cinto branco ele apareceria muito mais por exemplo por conta dessas listras e eu acharia de repente não sei né precisaria ver esse look eu acharia até demais ou então se o cinto fosse vermelho da cor do sapato eu acharia too much achei que aqui está perfeito no limite e ele é um cinto grosso que não me traz tanto impacto porque ele está da cor da calça olha esse aqui esse aqui tem corte visual tá vendo? é um vestido que ele é um azul marinho cor universal inclusive você sabia que o azul marinho combina com todas as cores? eu posso trazer um vídeo só sobre as cores eu acho que vocês vão gostar desse vídeo eu vou deixar para agosto tá? nós ainda estamos em julho mas é que eu já montei o cronograma desse mês eu vou trazer de cores para agosto comenta aqui se você quer e aí aqui ela trouxe um cinto vermelho olha como ele vira elemento de destaque então sim cintos também servem para serem elementos de destaque às vezes você tem um look que ele está basiquinho apagadinho eu não acho que seja o caso desse look aqui tá? ele não traz isso estou te dando um exemplo e aí você quer trazer um ponto de destaque você traz um cinto que crie contraste com sua parte de base do look então às vezes você pode trazer um animal print você pode trazer uma estampa clássica como um poá um cinto listrado fica super legal agora olha isso aqui gente esse é o tipo de look que já não me agrada tanto visualmente mas não é só o cinto em si tá? é a composição no todo eu não me adapto bem com esse tipo de peça que parece uma legging né? aquela ideia de meinha que pega no pé eu não gosto tanto mas vocês percebem aqui como o cinto ele deixou pesado toda a composição porque já é um look que ele tá mais dramático né? a gente vê isso no couro a gente vê isso na modelagem da calça então eu achei por exemplo que esse cinto ele deu uma pesada eu não colocaria esse cinto aí na verdade eu nem colocaria cinto nesse look por quê? porque eu já tenho uma calça que ela é justa então esse blazer tendo essa modelagem mais reta deixaria uma proporção melhor de equilíbrio não estou falando de biotipo eu tô falando de equilíbrio visual dentro do meu gosto dentro do meu estilo de intenção de imagem não caberia pra mim esse cinto nesse blazer por exemplo e pra você você usaria ou não? me conta aqui agora esse look aqui já é um pouco diferente porque a gente tem as duas peças bases que elas não são justas então você traz esse cinto que no meu ponto de vista ainda que ele não esteja da cor perfeita do vestido você vê que ele está dentro da paleta do vestido então eu não achei que ele pesou eu adorei inclusive achei bem bonito acredito que esse look ele dividiria opiniões principalmente pra quem trabalha com moda consultora de imagem e estilo eu também sou consultora de imagem e estilo que é muito apegada a regrinha de repente não iria gostar eu não sou apegada a regrinhas que limitam tá? tô passando creme na minha mão que eu tenho um toque eu falo sempre isso com as minhas alunas do DSI que é meu curso online que se chama Descubra Sua Intenção eu sempre falo pra elas olha a gente precisa ter percepção dos elementos de design se você é minha aluna comenta aqui embaixo a gente precisa ter conhecimento desses elementos mas mais do que isso a gente precisa ter autoconhecimento e intenção de imagem porque o que vem depois é aquilo que a gente se sente bem ah mas não se usa isso com isso não importa se você se olhou no espelho tendo a consciência de que dentro da sua intenção de imagem aquele look está bonito que te faz bem use é isso eu não gosto dessas coisas muito quadradonas isso pode isso não pode aqui no nosso canal isso não vai acontecer olha esse look aqui que coisa mais linda gente isso aqui é um cinto de luxo ai meu Deus deixa eu sair da tela peraí isso aqui é um cinto de luxo ele é lindo eu Letícia particularmente eu vou trazer pra você uma imagem eu não gosto daqueles cintos logados que a logo é muito grande tá? eu acho que fica too much agora isso aqui tá lindo tá vendo que tá da cor da blusa então dá a impressão que é uma coisa só parece só o detalhezinho da logo de luxo que eu amei ela também tá com uma bolsinha de luxo esse look tá perfeito ele já apareceu algumas vezes aqui no canal se você já viu mais vídeos você vai lembrar olha esse look aqui nós temos aqui uma combinação de cinto com o chinelo ai Letícia mas você falou que não precisa combinar não precisa não precisa porque antigamente existia ai eu não falei na verdade eu falei com você eu não eu falei nossa eu não acabei de dar spoiler da minha própria pergunta eu te fiz uma pergunta de milhões que foi cinto precisa combinar com sapato e bolsa ai depois eu falei da cidade me deu uma crise de riso e eu nunca mais te respondi mas a resposta é não amiga não precisa antigamente ai eu vou te dar o exemplo desse look que tá aparecendo aqui na tela antigamente existia essa regra ai o cinto tem que combinar com a bolsa tem que combinar com o sapato hoje em dia caiu por terra e mesmo se não tivesse caído por terra eu ia falar nada a ver desde que você crie conexões com outros elementos ou conexões de tom você não precisa repetir a cor no sapato e na bolsa e se eu quiser repetir vai ficar bonito? vai olha que lindo ela colocou uma rasteirinha da cor do cinto e ficou lindo mas poderia ser uma rasteirinha da cor da calça o cinto ficaria lindo do mesmo jeito entende? porque a gente tem uma combinação de paletas aqui e ainda que se a gente não tivesse se ela trouxesse um cinto colorido que fizesse sentido com essa cor azul também ficaria lindo então é muito mais sobre você se sentir linda dentro daquilo que você já tem de conhecimento que eu tenho certeza que se você tá aqui até agora você vai assistir outros vídeos ou você já é uma seguidora da Letícia Secato já é uma inscrita da Letícia Secato já viu outros vídeos você vai ter know-how sim pra fazer as combinações que você se sente bem porque é isso que importa por isso que você tem que se inscrever no canal pra cada vez você aprender mais olha esse look temos um corte visual aqui temos tá feio eu achei lindo lindíssimo amei esse detalhe aqui da corrente tá um look mais ousado teria tudo olha só pensa só como seria esse look aqui sem o cinto bonito também chique muito mais pro estilo elegante o estilo elegante ele não traz muitos detalhes marcantes então ele seria muito mais um estilo elegante mas o fato de você colocar o cinto não tira sabe a sofisticação do look pelo contrário eu achei que trouxe uma imponência um toque fashionista ficou um look completo também então e também um jeito diferente de usar o mesmo look vamos supor que um dia você saiu com esse look calça e blusa por dentro sem cinto aí outro dia você coloca a blusa por fora e um cinto fazendo essa marcação na silhueta lindo versatilidade de peças os cintos conseguem trazer versatilidade de peças e é um investimento que ele não é tão alto quanto uma peça de alto padrão por exemplo ou uma peça um look completo de roupa então você pode ter mais opções de cintos menos opções por exemplo de parte de baixo e brincar mais com esses elementos dentro dos seus looks do que ficar comprando um monte de roupa ficar com o armário abarrotado perdão eu quero trazer um vídeo aqui no canal eu já dei uma aula sobre isso mas eu quero trazer um vídeo mesmo só sobre armário inteligente que é o famoso armário cápsula que não funciona é uma grande mentira não funciona da forma que você aprendeu faz o seguinte se inscreve no canal porque na semana que vem eu vou trazer esse vídeo tá eu vou mudar o meu cronograma aqui porque eu já sei de cabeça esse conteúdo um conteúdo que eu exploro muito com as minhas alunas do DSI e eu vou trazer a verdade o verdadeiro armário cápsula que funciona porque esse armário cápsula que você está acostumada balela mentirada tá agora esse look aqui é aquele exemplo que eu falei que pra mim não é uma comunicação visual que muito me agrada por conta do excesso de logomania essa logo grandona fica me dando a impressão de empobrecimento então às vezes a pessoa gastou uma fortuna nesse cinto mas quando a outra olha pensa que é da chupi porque é demais eu acho que ele passa do ponto em que momento não passaria se a gente tivesse por exemplo um look que tivesse bastante volumetria agora você enxerga que esse look ele é todo slim ela tá com uma calça chupada o skinny do skinny que eu também não me agrada muito de resto os elementos estão lindos mas todo o look dela tá fazendo isso aqui a vácuo aí ela me vem com um cinto largo com uma logo da Gucci desse tamanho se fosse um cinto fino da Gucci ficaria mais bonitinho ficaria ainda assim não seria um look que eu usaria por exemplo olha aqui o exemplo do cinto que poderia ser o dela aquele mesmo exemplo que eu trouxe lá no início e pra finalizar quando a gente pensa em estilo o cinto ele é característico assim um acessório característico deixa eu fechar uma contada que eu já acabei aqui de te mostrar ele é um acessório muito característico dos estilos clássicos quando eu falo de clássico eu quero falar sobre o elegante mas a mulher elegante ela traz muito mais o cinto como uma marcação de cintura do que como um elemento de destaque então geralmente ela repete a cor mas como ela gosta dessa feminilidade ela gosta do cinto então elegante forte cintos porque gosta dessa feminilidade e o magnético também porque é a mulher mais sensual mais sexy que adora marcar essa cintura romântico também adora marcar a cintura então são estilos que abraçam muito bem os cintos eu vou deixar um vídeo aqui embaixo só sobre estilo elegante e estilo magnético que eu acho que você pode se interessar no mais me conta aqui se você tem afinidade com cintos ou não acredito que daqui pra frente você vai ter um beijo tchau